Oi, meu nome é Gabriel e o objetivo desse projeto é determinar a idade, a metalicidade e avermelhamento de aglomerados estelares nas nuvens de Magalhães usando o S+. As nuvens de Magalhães possuem uma grande quantidade de aglomerados bem estudados, que cobrem um espaço de parâmetros que é diferente do encontrado na nossa galáxia. Isso faz com que ela seja um bom laboratório para calibrar métodos. O S+, ele mede magnitudes integradas em 12 bandas, 5 largas e 7 estreitas, e eu vou utilizar cores feitas a partir dessas bandas. Algumas dessas bandas caem em importantes linhas para a caracterização desses parâmetros, e estes são importantes para caracterizar populações estelares dentro de galáxias, podendo-se derivar histórias de formação estelar e sua evolução química e dinâmica. Foram utilizados modelos de população estelares simples do PARSEC para determinar a idade, a metalicidade e a avermelhamento dos aglomerados estelares através da minimização do quadrado. Cada parâmetro foi ajustado separadamente com uma combinação de cores específica para ele, com o intuito de quebrar a degenerescência entre esses parâmetros. Além disso, para cada aglomerado foi feita uma reamostragem de sua fotometria, que foi obtida pelo DALFOT. Essa reamostragem foi feita utilizando o método de Monte Carlo para obter os percentis e verificar a variação dos parâmetros ajustados para cada um. Aqui a gente tem um output do programa, que foi escrito para o aglomerado NGC121. Os histogramas mostram os valores ajustados para cada parâmetro, idade e metalicidade, enquanto no gráfico do meio, quais as combinações de parâmetros foram mais ajustadas, como dá para ver nesse gráfico de densidade. Para este aglomerado, a gente vê que teve uma boa recuperação dos parâmetros. No entanto, para a nossa amostra, no geral, a gente teve um erro de mais ou menos 0.5 log de idade, e uma média perto de zero, o que é bom. Já na metalicidade, a gente obteve erros mais ou menos na mesma escala, mas o que a gente espera para os próximos passos é que aqui a gente obteve essa faixa um pouco sistemática entre log de idade 9 e 10, que a gente quer usar a regressão linear para conseguir melhorar os resultados da idade e, consequentemente, pela degenerescência, melhorar os resultados de metalicidade também. Então, os próximos passos são obter a fotometria para mais aglomerados nas nuvens, usar o avermelhamento não como input, mas ajustar ele, e, por fim, aplicar o método em outros aglomerados menos conhecidos. Obrigado.